Ok, ok, veja quem vai agora, Fábio Martinho, Juju Salimene, é você no TV Fama, abrindo o jogo, agora ela vai ter também um canal a cabo, veja. Juju Salimene participou de um evento em prol das mulheres que lutam contra o câncer de mama e abriu o jogo sobre os preparativos para o próximo carnaval, o uso das perucas e, claro, seu novo reality fitness. Olha só, senhoras e senhores, quero saber como é que está, bom, a gente sabe que você cuida do corpo o tempo todo, o ano todo, queria saber para o carnaval agora, no próximo ano já começaram os preparativos, já está mais focada nisso, como é que está, Juju? Olha, carnaval ele para só um pouquinho, né, quando acaba e já logo volta, então a gente já teve várias coisas esse ano. No próximo ano, o carnaval é um pouco mais para frente, se não me engano, março, né, então ainda bem que tem janeiro e fevereiro para fazer uma preparação mais, assim, mais radical, porque todos os outros anos eu acabo começando em novembro, dezembro, então é mais cansativo, né? As férias, tem que viajar para um lugar que tenha toda a estrutura, então esse ano eu vou conseguir segurar mais um pouco e começar mesmo a parte mais restrita em janeiro, eu quero dar uma, eu estou dando uma soltada, como uma coisinha ali, outra aqui, eu não estou tão, é, tão certinha, vou esperar para fazer a coisa mais certa em janeiro mesmo. Eu vi você lá na Brasil, lá na feira, eu vi que você foi com um visual diferente, você estava usando uma peruca, por que você começou a adotar isso? Cara, isso já é uma coisa que está super em alta nos Estados Unidos, né, as mulheres mais famosas, Kim Kardashian, Beyoncé, a irmã da Kim, a Kylie, todas as mulheres mais conhecidas do mundo já fazem isso, e as pessoas, um monte de gente imagina que elas pintam o cabelo todo dia, um dia ela acorda loira, outro dia ela acorda morena, não, gente, e o nome usado não é mais peruca, são laces, né, que é um outro tipo, elas são muito imperceptíveis, são muito realistas, e eu trabalho com loiro, eu não posso simplesmente acordar, hoje eu quero ser morena e acabou, né, então, e mesmo porque eu acho que eu iria acabar pintando, ia ficar morena e aí logo eu já ia querer voltar a ser loira, não ia dar certo, então eu viajei para os Estados Unidos agora, há um mês e pouco atrás, comprei vários, uma de cada cor, montou a coleção, então, comprei muitas, acho que umas seis, assim, uma de cada cor. Queria saber também do reality, afinal de contas, você agora vai comentar o reality lá no i, queria saber, é bem focado, agora está bem no seu segmento mesmo, né? Sim, sim, com certeza, ainda não posso falar muita coisa, a gente vai ter uma divulgação na próxima semana, que vai sair tudo, né, e vai ser uma coisa bem, realmente, para o meu segmento, meu estilo de vida, tudo a ver comigo, sobre o que eu sei falar, o que eu sei passar para as mulheres, e é bem feminino, assim, bem focado nas meninas mesmo, e a gente começa já no próximo ano com tudo aí. O que você vai fazer para conciliar, enfim, principalmente nos começos de anos, ensaios, carnaval, com as gravações do reality, ou vai misturar tudo, vai ter uma loucura ali no meio? É isso que eu estou pensando. A sorte, como eu te falei, é que o carnaval é um pouco mais para frente, então acho que eu vou conseguir fazer algumas coisas antes do carnaval. Eu não vou, eu acredito, assim, que eu não vou ter muito problema com isso, porque os ensaios são de final de semana, e acredito que final de semana eu vou estar mais tranquila, então eu acho que eu consigo me virar bem. No ano passado, retrasado, eu me virei entre São Paulo e Rio, carnaval de São Paulo e carnaval do Rio, acho que é muito pior, muito mais corrido, então acho que eu vou tirar de letra, já estou acostumada. Ano que vem só São Paulo, então? Só, só São Paulo, só a X9, por enquanto. Por enquanto é muito bom, né? Por enquanto quer dizer que pode mudar? Então, para o próximo ano ainda não, mas caso tenha alguma coisa muito legal no Rio, eu amo o carnaval do Rio também, passei três anos lá, dá uma saudade, mas aí eu acho que vou começar a ter que me virar em três, em quatro, aí não dá.